Melhor Já é madrugada Na rua não há nada Às vezes ouço passos De anjos na calçada Fecho a porta e me peito Penso que não me respeito A verdade não me seduz Então apago a luz Tudo é desse jeito Hoje já não tenho medo Abro os olhos e começo a sonhar E faço o mundo do meu jeito de pensar Sei o que é melhor agora Não deixo a vida me levar Que o futuro é minha história Pra contar Criando novos laços Pra tudo o que eu faço Sonhos ganham vida Só um ponto de partida Tudo era de outro jeito Irreal e imperfeito Já não sou mais assim Não Não Hoje já não tenho medo Abro os olhos e começo a sonhar E faço o que eu faço E faço o mundo do meu jeito de pensar Sei o que é melhor agora Não deixa a vida me levar Porque o futuro é minha história Hoje eu já não tenho medo Faço o mundo do meu jeito de pensar Sei o que é melhor agora Não deixa a vida me levar Porque o futuro é minha história Faça uma homenagem a Renato Russo e a Dégea Urbana Canta comigo Tenho um lado extraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Tens questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Faz barulhar Tão correto e tão bonito E Filipe é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como me quero Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Viva Renato Russo